E aí galera, beleza? Boa noite! Galera, vou fazer um vídeo aqui Tá um pouquinho bagunçado aqui, ó Que eu só virei a LED pra refletir um pouquinho aqui na parede Né? E assim, vou fazer esse vídeo aqui Teve um rapaz aí que pediu pra tá tocando O MHC GT5D Junto com o CK Aí eu vou fazer esse vídeo agora Né? Mas eu não vou aumentar muito Porque o Camarada ali, né? E engole o GT5D, entendeu? Mas eu vou deixar assim no No 25 E vou aumentar esse aqui no No 15 Que aí fica equilibrado, beleza? A ligação eu fiz pelo RCA E da televisão eu liguei pelo Cabo ótico E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? A diferença entre esses dois aqui é que aquele tem bem mais potência e esse aqui é a qualidade dele sem comparação. Mas ambos são aparelhos bons. Não que ele não tenha qualidade, entendeu? Ele tem qualidade sim. É que aquele ali supera, né? Não que ele não tenha qualidade, não que ele não tenha qualidade, não que ele não tenha qualidade. É isso aí, galera. Só mais um vídeo que o pessoal pediu. E é isso. Boa noite pra todos. Falou!